Esse é o quadro pronunciation tips number 21 por Stanley Bernardo do curso de inglês Intense Study. Esse quadro semanal terá como objetivo a transmissão de dicas de pronúncias em inglês. What's up guys, Stanley here and today we're going to talk a little bit about pronunciation. More precisely the pronunciation of a. Alright? Beleza, pessoal? A gente vai falar sobre a pronúncia do a. É uma pronúncia importante. É uma pronúncia que se diferencia da pronúncia do episódio anterior, que foi a pronúncia do u. E vocês vão perceber bem como a palavra se modifica quando a gente consegue diferenciar bem as duas pronúncias. Lembrando, a pronúncia é uh, uh, uh. Vamos lembrar como é que faz o estudo do pronunciation. Vocês vão pegar esse podcast. Eu estarei fazendo a abordagem de nove palavras que eu considero as mais faladas no inglês com essa pronúncia. Existem outras palavras, claro, mas eu vou usar as mais faladas. É bom que vocês começam a ter o convívio com palavras que são bem comuns dentro dos diálogos em inglês e aprendem a pronúncia correta. Alright? Beleza? Então, vamos para as nove palavras que eu trouxe no dia de hoje. Lembrando, para fazer o estudo, abram a boca de vocês. Não adianta ficar retraído na hora de fazer o treino da pronúncia. Abram o pronúncio lentamente, alto, com intensidade. Beleza? Não tenham vergonha de fazer o treino da pronúncia. Lembrando que o inglês é um músculo, tá? O estudo de inglês é como ir para a academia. A gente tem que treinar constantemente. Pouco a pouco, a gente vai adaptando, gerando e fortalecendo nossa mandíbula fonética. Alright? Beleza? Vamos lá? Vamos começar? E a primeira palavra de hoje, já ela é bem exemplificativa, é o god. 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 Nada de good, gente. Muita gente fala good. Good. Não. Good não existe, tá? A pronúncia é God. God. Alright? A próxima palavra, luck. Luck. Cuidado para você não pronunciar Luke. Luke é o nome próprio. Luke Skywalker. Esse é o Luke. Aqui a gente tem o luck. 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 Cuidado para não pronunciar também. Lucky. Lucky. Que lucky é sorte, tá, gente? Aqui a gente está falando de olhar. Olhar. A gente falou de good, o bom. Agora olhar. Luck. Luck. Beleza? O próximo, bem semelhante, o desenho. O desenho, tá? E uma muito usada, tá? Buck. Buck. Livro. Nada de book, tá? Muita gente fala book. Não. Buck. Buck. The book is on a table. The book. Buck. Beleza? Tranquilo? Esse livro. A próxima, pot. 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 Colocar. P-U-T. Pot. Pot. Nada de put, tá, gente? Pot. Pot. Vejam bem aí o desenho fonético das quatro primeiras pronúncias até agora no nosso material de apoio, tanto no nosso Instagram, arroba Cursos Intense Study. Eu também vou deixar disponível provavelmente no nosso blog, mas a princípio no nosso Instagram, vocês saem lá, segue nossa página e vocês vão ver esse pronunciation, esse episódio, tá? Tem um highlight também dos, só dos episódios de podcast. Alright? Vamos pra próxima. Full. Full. Beleza? Full. Full. O. 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 Nada de U. Full não. Full. Que é cheio. Beleza? Olha a próxima, bem parecida com o Buck. E com o Luck. E com o God. que é o Cook. Cook. Cozinhar. Cook. Bem, 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 bem próximo ao desenho da fonética. Pessoal, lembrem bem. Olha a diferença de Cook pra Cook, tá? É outra palavra, gente. A próxima, nada de Sugar, né? Tá? É Sugar. 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 Que é açúcar. Beleza? A próxima. Posh. Posh. Nada de push, que é empurrar. Posh. 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 Beleza? Vamos lá? Posh. Pó. Ó. 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 Olha o ó. 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 A pronúncia. Beleza? Posh. E a última palavra, bem lembrando Buck, Luck, é o Hawk. 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 Que é gancho. Beleza, gente? Esse foi o Pronunciation Tips número 21. Espero que vocês façam um estudo passo a passo. Vai estar no trânsito, liga no som, esse podcast, em qualquer lugar. Faz o treinozinho de pronúncia. É muito importante pra gente começar a preparar a mandíbula. Já temos uma vasta gama de episódios de pronúncia. Quando a gente terminar toda essa saga desse praticamente curso de pronúncia, a gente vai entrar numa outra etapa de pronúncia. Vamos trabalhar com frases. Então, a gente vai conhecer agora as fonéticas pra gente preparar a nossa mandíbula pra gente começar a trabalhar frases mais elaboradas, focando totalmente em pronúncia. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o episódio. Compartilhem, comentem. Nos dê essa força aí, porque é vocês que sustentam, que mantêm o nosso podcast online. Beleza? E pros meus alunos dos cursos presenciais, os cursos online, é o maior extra que vocês vão ter para o estudo diário do inglês, completar aquela uma hora diária de estudo e o estudo semanal. Beleza? Bons estudos a todos. And I see you later. Bye, bye.